Coop com o Tio John Coop com o Tio John Coop com o Tio John E o outro atira a granada, só que a granada só atira para frente. A granada atira para qualquer lado, mas o tiro só vai para frente. Ui, é difícil. É, vamos embora. Vamos ver o que dá. De repente dá para pegar o tiro, não tem o controle. Dá para atropelar os malucos também. Não tinha lembrado desse jogo, você joga só no Jeep. Só no Jeep. Eu já perdi um. E tem que resgatar as pessoas. Cadê os Mindigo ali? Pega no Mindigo pra tu. O Mindigo é do Total Slug, né? A granada é esse deles. Sem desfrutada, né? Não, não só desfrutada não, mas tem Power App. Tem Rapid Fire? Acho que tem Power App. Se morrer, perde Power App. Tem que deixar a granada daqui. Vem, espera aí. Vamos lá, vamos lá. Estamos vendo daqui de baixo, mais pra ele. Ah! A gente tem uma granada ali. Como é que a direção da granada? Do lado que você quer. Tá, fácil. A gente entra aí. Você bota o carro na direção que você quer, hein? Os amigos entrando no DPI Será que é o que está o Sérgio Cabral? Aqui, tem mais gente aqui Vamos ver se alguém está chorando Vamos embora Tem mais um bazuqueiro Mata um Stag Uns cairão, quer dizer Só por cima dos malucos também Bom que um amigo não mata o outro, né? Ainda bem, né? Só por cima do disparo O explosão também mata Tem que levar o outro Power up? É, tu vai resgatar no refém? Tem que levar a bomba Ah, daí deu um bisco Tem que levar a Power up Power up Agora, deixa todo mundo aqui Vambora, isso é desgraçado Ah, tem que levar o Top Lifter Top Lifter ou Shop Lifter? Eu sempre falei Shop Lifter É É Esse jogo, eu lembro que ele Eu joguei muito no Nintendinho Aqueles cartuchos de... De 8 jogos, né? Acho que é 16 jogos de 1 Mega, né? Era 8 jogos de 2 Mega E tinha um que era... Não tinha, um que vendia na... Na Photomania Era 8 jogos de 2 Mega E outro que era 16 jogos de 1 Mega E tinha Contra Eu vou pegar tudo Tudo é meu agora Olha lá Olha lá, captura os seus Mindymos ali Olha lá, você voltou? Vamos voar aí, vamos voar aí Pô, caí de uma Power up É, só ir resgatando Mindymos ali, pessoal ali O G-Pank Tá achando que caí de uma Rumbaria Rumbar, arrumbar que tá vendo um Maluca aí Rumbia O Maluca querendo acertar o ponteiro de nós aqui Vamos voar Aaaaaaaaaaaa Os dois, Maluca Sete e um em cada um Vamo lá E eu morri de novo Tô pensando que eu sou o teu Sou uma besta Primeiro tem que saber quem sou eu aqui Eu sou ele, você é o outro Eu sou ele, você é o outro Eu sou eu, você é você Faz alguma coisa também né Jefferson Mata o que? Mata ele Caraca Tem que virar o carro Caraca Tem que virar o carro Deixa eu pegar mais Mindymos Caraca Ele entrou e matou aquele cara ali não? Tô tentando mandar nada Cadê? Cadê? Demora um ano Quando acaba perde o power up é uma furada O granadinho não mata ninguém Não, ele tirei de si O granadinho é horrível Demora Mata ninguém Tem que virar o carro Tem que virar o carro Ali mano O tanque passou por cima É, tem que matar um bordo Tem que virar o carro Vamos sair fora daqui logo Vamos despachar esses malucos aqui Vou pegar a parada O maluco vindo atrás de mim Uma pedra me prendeu ali Caraca Encostar do tanque é morte Tinha que virar o carro É, tinha que ser diferente as cores né? Ai, Cacimba Será que foi tomar uma fuma igual ao Renegade? Cacimba Ai, maluco Muita roubalheta Pior que isso é com o Mando Comando né? Comando recentemente Comando é mais velho Era melhor jogar Revolucionário 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 é maneiro Cara, o Warwick não era Cara, não tem Caio 3 Caio 3 é no espaço né? Horrível Caio 2 Caio 2 é qual? Não sei É no céu Ele é na terra Eu comecei a jogar Essa explosãozinha é maldita cara Pensa que matou o cara É Olha ali Aí ela explode Se ficar perto da lixa vai de ala Também Deixa eu pegar uma rapaziada também Pega um garoto Pega um boniche Ih, deixa eu sozinho aqui Pega um garoto 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 Até ela prende Caramba Caramba Aí pedra rolando Roll stones Dombes Vale a pena entrar nessa guerra. Ele veio para cima. Não dá para matar ninguém com essa granada. Cheguei a essa conclusão. Finalmente! Tem medo de virar e depois. É só direcionar. Caraca, o maluco vindo. Despejando todo o ódio em cima de mim. Coloca a porta de frente e lança a granada. Despachou o helicóptero. Despachou. Ali, ali, ali. Não acredito. Vai morrer agora. Vai morrer agora. Tu vai morrer agora. Quem que falava assim? Quem? Quem? Tu vai morrer agora. Raimundo Sonic Mario? Aí, Sonic Mario. Ele lembrava. Frase clássica. Perdido do Vanildo. O bordão antigo. Vai morrer agora. Cadê o Rambo? Pô, cadê o Rambo? Queremos ver o Rambo. Ele falou que ia trazer de volta. Falou que ia fazer aquela locadora virtual dele lá. Até agora estou esperando. Caraca! Caraca! Opa! Pera aí, eu peguei aqui também. Vem cá, ô. Pega tua casa. Pera aí, cara. Ele não quer vir comigo não, hein? Ah, dá para dar uma chiqueira. Não quer não, hein? Pera aí, eu peguei aqui. Olha só. Pera aí. 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 Ele já desviou em mim, maluco. Desenável. Mandei a granada. Mas o maluco veio, tu desviou e veio em mim ali. Os humildes. Bola. Tem um parágrafo que tu pega, porque a bomba ela cai e explode, né? Não vai tocar a bomba. É, moleque. Caracelha. Deixa a explosão com a tua ali. Pera aí na coneta, pensa que vai se dar bem a minha explosão. A gente acaba com isso. Olha ali. Olha ali. Deixa eu pegar um, Malu. Comiu tudo mesmo? Caraca, Malu. Agora mata geral. Cadê ele? Vamos embora não. Prendeu a minha tela aqui. Passou por cima do tanque. Eu explodi ele. Caraca, como é que eles tiraram esse tiro ali? Ah, agora tem que falar. Ih! O que ele matou ali? O que ele matou ali? O que ele matou ali? Caraca. Ele matou ele com uma maca? Ali, Malu. Comiu de novo. Desgraçado, cara. Ah, eu perdi em geral, Malu. Cadê meus mendigos? Meu refém? Ah, vamos embora. Vamos virar. Tropecei. Tropecei não sei o que ali. Ah, você morre quase 5. Quase, né? Eita! Nossa! Um laser. Nossa senhora. 8 lasers. Ah, eu não acredito, Malu. Tu abre a tela e vem um tiro, pô. Esgraçado, cara. Vou explodir. É brincadeira, cara. Fiquei preso ali. Fiquei travado ali. Morremos sincronizado ali. É, a gente está sincronizado ali. Ali, Malu, com o Milde, cara. Vou atropelar o Milde e ele explode. Homem bomba. É! Bin Ladder, não! Tudo sobrinho do Bin Ladder. Ah, não acredito, Malu. Fica difícil assim. Perdeu o power-up porque não é ninguém aqui, cara. O helicóptero está ali. Mas não tem refém nenhum para entregar para ele. Ah, não acredito. Tem que morrer e explodir um pelo menos. Olha aí, olha aí. Não vai ser que você cheguei. Não, né? Tem uma atambada ali. Ih! Explodiu, bateu no carro e explodiu. Justo. Você bateu no carro e explodiu. Justo. O que não é justo é você atropelar o Milde e ele te matar com uma bala. Não é justo com nada ali. Isso é que não é justo. O que é isso aí, Malu? Estão jogando esses miços aí. É, é... Badeirinha péria. Está indo do mar lá. Bora, bora, bora. Abre a tela. Vamos embora. É, esconde. É, pega o barato. Opa! Perseguindo. Ah, maluco. Olha ali, cara. O bicho escondido no mato. Safado, maluco. Pega esse aí, cara. Não importa esse bicho não. Caraca. Eu estou precisando que eu sou de baixo. Compostar no buguejato, morre. Ah, peguei. Ah, não acredito. Mentira, maluco. Caraca. Aí, maluco. Aí, maluco. Caraca. O relógio é bom pra cair. Caraca. Gigi! 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 Como é que manda o especial aqui? Hahaha. Sepadagem vai pra frente. Suca e chute. Isso. É lotado. A parte é lotada. Caraca, maluco. Vai resgatar só o Ek Batista aqui, maluco. Deixa pra resgatar. Caraca, maluco. Opa. Vai resgatar aqui o Cabral, o Ek Batista. Pessoal da Lava Jato. Aqui, ó. Todo mundo. Todo mundo feliz. Agora vambora. Bora que o Moro está vindo atrás aí. Hahaha. Ah, não acredito, cara. Acho que joga valendo. Fica mais fácil. Porra. Tu acha? Maluco. É muito roubadeiro, cara. Muito roubado, cara. Eu entendi. É mais fácil, cara. Sabia? Hahaha. Deixa eu entregar também. Leva o meu também aí, cumpai. Vai nessa aí, sai aí. Vai nessa e fica imune. Vai nessa e fica imune. Vou roubar tudo o teu também. Só de sacanagem. Vou pegar o Pará. Bora. O que foi isso? Ah, bom. Você ganhou uma bomba. Mina mexendo. Opa. Cuidado, irmão. Foi atropelar eles várias vezes aí. Tomei bala. Tomei bomba. Olha as pedras. Rolling Stones. Tem uns bagulho piscando no chão. Você não está mexendo bem, cara. Deve ser mina. Deve não é. Hahaha. Vem. Opa. Vem logo. Vem logo. Não dá para fazer muita coisa para você aqui, senão não. Não dá para escolher essas mina não. Passar não. Olha. A pedra pescou isso rapidinho. Isso não é justo. Isso não é justo. Olha ali, maluco. Os caixas vindo com... Caraca, maluco. Está irritante, mano. Cadê o Rambo, Valil? Traz o Rambo aí para a gente. Tem geral também. Tem de tiro, mas liberado. Só acertei. O ruim é a movimentação do tanque. O tanque não tem muita mobilidade. É um tanque? O tanque não. É um jeep. Ai, que burro. Dá zero para ele. Haha. Pelo menos a metralhadora poderia atirar para umas oito direcções. Vem embora. Vem embora. Vamos embora. Vamos embora. Abre a tela. Abre a tela. Abre a tela. Abre a tela. Opa! A pedra rolando. Eba! Vem, irmão. Vem na tua vaca louca. Passa isso aqui na vaca louca. Ah... Está morrendo direto. Está morrendo direto. Tem uma estratégia, não? Tem. Hahaha. Resetar e botar outro. Hahaha. Ah, não acredito. Não acredito. Não acredito. Eu não acredito. Deu pausa. Eita, o que fez aí? Caraca, banho de tirado total. Vamos jogar quando estou me deu de nada. Hahaha. Estamos lascados então. Vamos lá. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Ah, não acredito. Opa, ainda deixou um cocô ali. Caraca, vai dar um rapidão mesmo. Tão venenoso. Vamos fazer um cover aqui. O cover não força aqui. Cover. Não dá para escapar, mano. Não dá para escapar. Vem, Garela. Pega tua Garela aí. Olha os humildes maldosos ali. Caraca. Deixa eu ver que nem um tarado ali, mano. Pelou, desgraçado. Pega. Vai, pega. Ah, mentira, cara. É verdade, eu queria. Olha o cara correndo atrás de mim, que nem um tarado, mano. Caraca. Caraca. Tentando fugir de tudo que é jeito, ele não conseguia, não. Opa! Saiu um tanque dentro da casa, mano. Opa! 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 Caraca. O carro deu respawn no vento, no céu. Vai ver que vai não deu lá uma pista. Tô achando que é. Será que é? É que foi feito para roubar o nosso dinheiro isso aqui? Não é possível. Konami? Nossa, nível. Feito para roubar o... Opa! 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 Mas a boa não é. Maquininha de bala, pô! Vai fazer um jogo aqui com o caminho. Caraca. Boa! Boa! Não conseguiu juntar uma vez os dois power-up que a bomba explode. Vai fazer outra invitação. Boa sorte. Na hora que eu peguei o segundo power-up. O bicho me deu um tiro. Ih! Acabou? Ih! O jogo não deixa de continuar na última fase não. Ih! Caraca. É, tinha um jogo velho que era assim, maluco. Não deixava... Era um limite de continuar. Dava um limite... No fliperama, te dava limite de continuar. É, tava cheio de continuar, mas o jogo não deixou de seguir. Só voltando no começo. Não vai dar. Não tem jeito. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse jogo é ruim. Esse jogo... Esse jogo... Esse jogo... Esse jogo... Esse jogo... Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se não gostaram, deixa o dislike aí também. Não se inscreve, só se inscrever no canal, tá bom, galera? E nos vemos aí no próximo vídeo. Obrigado aí, Jeffs, pela participação. Pega o jogo aí e joga. Pega o jogo e joga isso aí, pô. Pega no Mami aí, ó. Baixa a ronzinha aí, ronzinha. Baixa a ronzinha no Mami aí e joga, malandro. Tá rindo do tio Gão, do tio Jeff? Tá rindo? Joga. Na calculadora, no tal... Pensa bem. No celular da Xuxa. Onde for? É isso aí, galera. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.